Olá, primeiro eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, seria muito interessante a sugestão que nós repetíssemos essa audiência no Acre, com a participação do PROCON, com a participação do povo acreano, que acho que é o grande interessado nesse debate. Eu acompanhei parte, estou também na comissão de agricultura, tinha um requerimento lá que foi aprovado, mas é fato que as reclamações no PROCON elas não refletem necessárias principalmente a satisfação do consumidor com o fornecimento de energia. Nosso estado, assim como acho que boa parte da região amazônica, primeiro pelas dificuldades geográficas e depois pelos próprios costumes da população, o povo não tem esse hábito de correr atrás dos seus direitos. Por exemplo, o cidadão teve um equipamento que foi danificado por conta de um problema ocasionado pela distribuição ou pelo fornecimento de energia elétrica. boa parte dos consumidores não procuram o órgão do consumidor para reparar esse dano, isso é fato. Então essa redução, ela reflete, é um número que deve ser considerado, mas não necessariamente reflete a satisfação do consumidor acreano com o fornecimento de energia elétrica. O fato é que nós passamos, o país passou por um, beirou aí um colapso no sistema energético, isso todos nós sabemos. Por conta de vários fatores, investimentos que foram feitos de forma equivocada, nós temos partes eólicas que foram construídas e as linhas de transmissão não foram concluídas a tempo. A região amazônica tem uma situação que eu acho bastante interessante. Se constrói, se leva energia elétrica para algumas comunidades rurais e o custo da manutenção desse sistema, ele seria inviável se fosse levar para o lado empresarial. É isso? Você manter uma linha de transmissão para uma comunidade isolada, esse custo é muito elevado. vários países adotaram outros modelos, por exemplo, eu lembro de uma experiência na Espanha em que a energia solar é aplicada em algumas comunidades isoladas. Nós temos um potencial de insolação muito grande na nossa região, talvez fosse uma solução. O fato é que o consumidor acreano, e aí eu queria me reportar aos consumidores dos municípios isolados, como o deputado Angelino bem lembrou, Santa Rosa, Jordão, Porto Valter, Tal Maturgo, esqueci mais um. Mas são comunidades que moram em regiões que o único acesso ou é por via aérea ou por via fluvial. E a ocupação da Amazônia, ela tem uma história muito bonita. O deputado Alan Rick sempre gosta de relembrar. Os brasileiros foram para o meio da floresta para produzir borracha, no primeiro momento por conta da seca, no segundo momento no esforço de guerra, para ajudar o nosso país. E hoje estão pagando um preço caro, um preço muito alto, por conta de ocuparem uma região que era inabitada, que foram para lá para ajudar o país. O fato é que essas regiões e essas cidades que eu citei estão entre os piores IDH do Brasil. E esses municípios sobrevivem basicamente dos repasses. Mais do governo federal, muito pouco do governo estadual. E cobrar desses consumidores de Santa Rosa, Jordão, Porto Valter, Tal Maturgo, o mesmo valor que se cobra para Rio Branco, no meu ponto de vista, não é cobrar o valor justo. Até pela história, até em respeito à história dessas comunidades. Acredito que quem pensa, quem planeja, não só a questão energética, mas quem olha para a Amazônia e aplica à Amazônia, o modelo que é aplicado a outras regiões, se aplica de forma equivocada. Não dá para se ter na Amazônia a mesma visão ou o mesmo tipo de tratamento que nós temos com outras regiões. Nós temos limitações de ordem ambiental que nos impedem de produzir. Enquanto outras regiões podem usar 80% do seu solo para produzir alimentos, para desenvolver, a Amazônia só pode usar 20%. Isso 20% é um número fictício, porque na prática esse número é bem menor. Então acredito que o que isso tem que haver é justiça com as comunidades que... com a Amazônia, que ocupa uma área que é estratégica para o país, que tem limitações de várias ordens, na questão estrutural, na questão ambiental, mas não tem as devidas compensações, nem mesmo pelo setor energético. Hoje nós pagamos, nós compramos de todo mundo e pagamos a média do Brasil. Não é isso? Então eu acredito que tem que ser repensado esse modelo. A Amazônia, como eu disse, é uma área que é vital para o nosso país e tem que ter um olhar diferenciado. Não se pode ver a Amazônia como se vê em outras regiões do Brasil. Então eu queria aqui só fazer essa constatação, queria sugerir à Vossa Excelência que a gente repita essa reunião, repita essa audiência, mas dentro do território acreano, com a participação do povo, com a participação do consumidor acreano. Obrigado, deputado Rocha. É uma proposta de fazermos audiências no Estado também, uma vez até mesmo que os representantes do PROCON, da Defensoria Pública, que trariam esses reclames, não puderam embarcar ontem. E vamos fazer esse requerimento e convocar essa audiência, como bem colocou o deputado. Até porque a sociedade pode também participar e a gente ter a fala de representantes das comunidades, das associações de bairro e dos municípios. Seria realmente bastante interessante. Pois não, pois não, pois não, presidente. Só um comentário aqui, respeitando as palavras do deputado Major Rocha, se eu tenho o seu deputado Major Rocha, eu queria comentar o seguinte, que os números que nós mostramos, eles são vários números, vários indicadores que mostram que está tendo evolução e que as pesquisas, elas são feitas pesquisas de filme científico, tanto pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, como pela Agência, Associação Brasileira da Distribuidora de Energia. Temos duas pesquisas anuais, que a pesquisa da Abrade demonstrou, em março de 2014, uma melhoria do índice de aprovação do consumidor do Estado do Acre, em 31%, e na da ANEL, em setembro, julho a setembro, de 41%. Então nós entendemos que pode haver as dificuldades, sim, de reclamações, de registro das reclamações, mas os números mostram que está tendo uma evolução substancial, substancial no nosso resultado. Isso nos motiva a continuar melhorando. Deputado Rocha, sua réplica. Eu não estou aqui querendo duvidar da melhora do serviço, mas digo que não reflete, de fato, a satisfação do consumidor a criando os números do PROCON. Eu acho que o que refletiria seria uma pesquisa, e aí eu não tenho conhecimento sobre essa pesquisa. Mas queria também aproveitar aqui a oportunidade e dizer que apresentei ontem um projeto nessa área de energias renováveis não convencionais, facilitando o acesso do consumidor aos equipamentos, tentando buscar uma redução na carga tributária desses equipamentos. Há exemplos de outros países que fazem com que o consumidor na ANEL, a ANEL tem uma portaria que permite que eu interligue uma produção doméstica à rede pública e faça um encontro de contas. Mas estou sugerindo ao governo federal, através de outro documento, outro expediente, que o consumidor ou aquela pessoa que queira produzir energia, ela possa vender também. Porque seria, para o país, interessante, porque reduziria, certamente, os custos na produção e na distribuição de energia, já que nós teríamos alguns micropontos de produção interligados à rede. Mas aqui queria, mais uma vez, dizer que, como consumidor, a gente reconhece que houve alguns avanços no fornecimento da Eletroacre, mas ainda estão bem longe do que o consumidor espera. E outro fato é que nós pagamos no Acre uma das tarifas mais caras do Brasil. O deputado Angelin reconheceu isso. E, em contrapartida, nós ainda temos um serviço que ainda é deficiente.